Ah, vem aí, ó, tô roçando aqui, ó, aqui é minha área, tá vendo aqui? Lá em cima, lá, lá, tô fazendo a minha casa, né? Hoje é quanto mês, né? 9. Hoje é 9 do 8 de 2019, tô filmando aqui, ó, já é minha divisa, tá quase terminando de roçar, rapaz, quando eu terminar de roçar aqui, ó, é sinal que eu terminei tudo aqui, ó, que tá roçadinho, cara, aqui só falta só picar tudinho, ah, pica aí, velho, tá aí, ó, aí eu vou colocar na pausa. Tô roçando minha data aqui, ó, só a gente levanta o saco pra poder sorrir. Tô roçando, aqui tá enhando, tá melzinha, ó, tá enhando, enhando. Enhando. O que nós comeu de enhando aqui já. Mas você tem coragem de falar isso, velho? Que foi eu? Aí, aí, aí também tem a dano, né? E aí, 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 aí? E aí, aí, aí?